Bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal Hoje vai ser um bike vlog E eu tô aqui com o meu parceiro Niko Meu primo, meu gravador Ele vai gravar pra mim aí Se inscreve no canal dele lá É Nicola Santos O bichão tá monstro já, hein Tô começando meu canal agora, bora pro bike vlog Meu primo aí vai gravar pra mim Valeu, pega nós dando os graus aí Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pelos primeiros vídeos já tá bom, né, rapazinha Obrigado. Esse foi chave. Vamos dobrar a descida porque eu não sei ainda. Vamos lá. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou fazer um vídeo muito longo. Primeiro vídeo do canal, depois a gente continua. Falou!